A cadeira do bar já tá com o formato da minha bunda de tanto sentar E o meu cotovelo já tá quase furando a mesa E o cachorro salento para na minha frente, falta falar Vem se larga de ser trouxa que ela não vai votar Que já sofreu demais na mão de uma cadela Cadela Para, a solidão tá dando murro na minha cara Troca meu copo que a cerveja tá salgada De tanta lágrima, de tanta lágrima Para, a solidão tá dando murro na minha cara Troca meu copo que a cerveja tá salgada De tanta lágrima, de tanta lágrima Para A cadeira do bar já tá com o formato da minha bunda de tanto sentar E o meu cotovelo já tá quase furando a mesa E o cachorro salento para na minha frente, falta falar Vem se larga de ser trouxa que ela não vai votar Que já sofreu demais na mão de uma cadela 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 Para, a solidão tá dando murro na minha cara Troca meu copo que a cerveja tá salgada De tanta lágrima, de tanta lágrima Para 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 A solidão tá dando murro na minha cara Troca meu copo que a cerveja tá salgada De tanta lágrima, de tanta lágrima Para Para Troca meu copo que a cerveja tá salgada Do tanta lágrima, de tanta lágrima Para 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 Ah, ah, ah